É impossível separar aquilo que Jesus disse daquilo que Ele fez. É impossível separar o verbo da ação. Tudo que Jesus disse concordou com aquilo que Ele viveu. E por isso não é à toa que dizemos ser necessário que as nossas palavras sejam coerentes com as nossas ações. A nossa mensagem precisa concordar com a nossa forma de viver, assim como a mensagem do Senhor concordava com a forma de viver dEle. E se existem alguns pilares na pregação do Senhor, um deles com absoluta certeza é o pilar que diz respeito ao amor de Deus. O amor de Deus é um dos pilares, se não o pilar da mensagem de Cristo. Deus é amor. É o que nos revela a sua palavra. E tudo o que levou Jesus a pregar foi essa premissa. Tudo o que levou Jesus a viver da forma como Ele viveu foi essa verdade fundamental do cristianismo. Deus é amor. E como foi que se manifestou o amor de Deus? O que foi que Deus fez que provou o Seu amor por nós? João 3,16 Deus amou a humanidade de tal maneira que Ele nos deu. Ele deu o Seu Filho unigênito. Ele nos deu a Jesus. Mas nos deu o como? Como foi essa doação da parte de Deus aos homens? Ele fez com que o Seu Filho encarnasse. Jesus foi feito homem. Deus nos amou de tal maneira que Ele se fez carne. Deus nos amou de tal maneira que Ele se esvaziou. Abandonou a Sua glória. Deus nos amou de tal maneira que Ele pagou o mais alto preço. Não apenas um alto preço. Deus, por nos amar, usou como pagamento o Seu maior tesouro. Como pagamento, usou aquele que era mais precioso ao Seu coração. Ele nos deu o Seu Filho, Ele nos deu a Jesus na forma de um menino, se tornou um de nós, o amor para provar a Sua verdade encarnou, o amor para provar que era real se fez palpável, se fez presente, o amor para provar que não era falso se fez visível, perceptível, o amor não se escondeu, mas se revelou, o amor se revelou por meio das mãos que tocaram, o amor se revelou por meio dos pés que foram, o amor se revelou por meio dos braços que acolheram, por meio da voz que acalmou tempestades, e Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo por todo o sempre, se ontem Deus desejou revelar o Seu amor por meio da carne, se ontem Deus provou o Seu amor por meio de um toque humano, se ontem Deus provou o Seu filho, hoje o Senhor continua desejando se revelar através da carne, através de pessoas, hoje o Senhor continua querendo provar o Seu amor por meio de toques humanos, hoje o Senhor continua querendo provar o Seu amor por meio dos Seus filhos, e a igreja é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, nós somos os pés que vão, nós somos as mãos que tocam, as mãos que abençoam, que compartilham, nós somos os braços que abraçam, somos as vozes que acalmam as tempestades, nós somos os representantes de Deus nessa terra, somos os Seus embaixadores, somos pessoas com uma missão, nós somos os encarregados de provar ao mundo que Deus é amor, Deus é amor, essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem que carregamos em nós, Deus é amor, Ele é amor, Deus te ama, Jesus te ama e como prova deste amor, eu te amo, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa forma de viver, essa é a nossa missão, Jesus nos ensinou o que verdadeiramente é ser humano, que sejamos amor encarnado enquanto vivermos, que sejamos reais, acessíveis, humanos, que você e eu sejamos, que você e eu sejamos prova, que você e eu sejamos revelação do amor de Deus, Deus te abençoe. Eu quero aproveitar esse momento para dizer muito obrigado aos nossos parceiros, muito obrigado a todos aqueles que aderiram à campanha Vai Valer a Pena, é graças à generosidade de vocês que o amor tem se manifestado no meio de crianças em situação de risco, no meio de regiões áridas, e se você ainda não conhece a campanha, acesse o site www.vaivalerapena.org.br e saiba mais como você poderá encarnar o amor. Deus abençoe.